Olá, tenho um recado para todos os meus irmãos e irmãs de Portugal. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, e meu novo livro chama-se A Santíssima Trindade e a Astrologia. E você já pode comprar em Portugal na COBO, www.kobo.com O que você sabe sobre a Santíssima Trindade? E o seu signo está sob o aspecto do Pai, Filho ou Espírito Santo? Neste livro eu trago novas e importantes explicações sobre a Santíssima Trindade e a sua relação com a Astrologia, explicando a relação de cada signo com o aspecto respectivo da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Este livro está em formato eletrônico e-book e você pode ler no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu e-reader da COBO, tá certo? Então é um livro que é muito fácil de você fazer o download após a sua compra na COBO. Você compra e rapidamente já faz o download e você pode ler imediatamente no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu e-reader da COBO. É um livro que tem um preço muito acessível, inclusive por estar neste formato eletrônico e-book, tá certo? Compre agora mesmo na COBO www.kobo.com e o novo livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Muito obrigado por sua atenção e fica aqui um forte abraço de Nilson Antônio Brenna que vos fala, biólogo brasileiro, a todos os irmãos e irmãs portugueses. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado.